Fala galera mais um vídeo aí pra vocês do meu canal Black 046 mais um vídeo aí de motovlog Capacete aqui ó que eu fiz o vídeo aí pra vocês verem tá maneiro gostei dele porque ele fica em cima do tanque e não mexe coisa que o Liberty ele fica movendo assim ó então foi bem pago os 90 reais que eu comprei ele Então aí vamos lá de novo trabalhar mas só que hoje não tem salve pra galera fiz o salve aí o vídeo interior E tá devagar o movimento deixei pra ir hoje depois do almoço porque de manhã eu fico lá longe é tipo agora ficou até mais longe pra mim ir Porque antes eu andava é 15 pra lá 15 pra cá E aí andava a distância aí boa né pra não ganhar nada se ganhar 5 reais tá no prejuízo ainda né E agora eu tenho que andar um pouco mais além de eu tenho aqui andar aquele distância que eu andava eu ando 20 quilômetros que é 10 pra cá 10 pra lá só que eu divido Desse 5 pra cá na ida eu vou 15 na volta eu só volto 5 entendeu porque eu fico no meio da dutra aqui aí tem que ir lá na polícia rodoviária e voltar Pra Piraí de Piraí pra Santa Rosau entendeu aí tá o represa tá cheia 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 choveu ontem de ontem muito eu até achei que estaria aqui e o tempo tá fechado Esse pedaço aqui o tempo sempre fica a vez tá chovendo aqui uma galrozinha e lá em Piraí não está chovendo Mas galera antes de tudo se inscreva no canal dê o seu like ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e me siga nas redes sociais Que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo BlackRJ046 para Facebook e BlackRJ046 também para Instagram E também se você quiser tem Twitter aí também agora aí entendeu É estou aí rumo aos mil inscritos não cheguei aos mil inscritos ano passado já passou janeiro já passou fevereiro tamo em março final de março 530 entendeu galera compartilha aí galera dá uma força aí pra mim chegar aos mil pra mim chegar já os mil inscritos Valeu galera então vamos lá então aqui é um condomínio fechado antes desde a época de Getúlio Vargas pertence a Light É muita árvore muita água faz frio aqui à noite Entendeu É legal E é uma tranquilidade não tem barulho não tem nada entendeu É Coisa boa Só que tem esse problema de ser longe da cidade mas De moto a gente chega lá Não tem problema Então vamos ver Se eu consigo atravessar aqui a duta pra vocês verem como é que passa Se a duta tiver muito movimento não vai dar pra mim passar É só o motovlog aí rapidinho pra vocês Motovlogzão raiz Motovlogzão raiz Não deu não deu vou passar lá na frente Tem umas câmeras aqui ó O bagulho é grande Não sei se aquelas câmeras dá pra pegar lá cara Eu sou O cara pegou quando eu passei Na minha câmera Do outro lado da pista Difícil Mas não é impossível É galera O movimento não tá muito bom pra mim Eu vim mais pra descansar Entendeu Eu vim mais pra descansar E Três pontinhos da gasolina Quando eu voltar vou botar já Gasolina lá na jaqueira Merda cara Vou chegar umas duas e meia lá Aí das meia Três e meia Quatro e meia Cinco e meia Seis e meia Eu vou ver se eu só vou tirar sete e meia Pra trabalhar cinco horas Nessas cinco horas eu vou ter que fazer um dinheiro Cara Tem que fazer Eu vou ter que fazer Não tem jeito Vai ficar difícil né Domingo eu desço Domingo eu desço pro Rio E tá pingando aqui Domingo eu desço pro Rio Domingo eu desço pro Rio E tá pingando aqui Domingo eu desço pro Rio E tá pingando aqui Domingo eu desço pro Rio Se eu passasse lá naquele primeiro lá Que eu tentei passar Era muito mais rápido Então galera Eu vou Eu vou já Pedindo caracidamente Pra que vocês se inscrevam no meu canal Dê o seu like Ative o sininho E me siga nas redes sociais Que tá aparecendo aí embaixo No seu vídeo Vai me ajudar Muito 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 E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau